Olá, meu nome é Cass Thomas e eu sou autora de um livrinho chamado Sete Passos e uma Comunicação Efetiva. Os sete passos, eles são muito fáceis, muito simples, eles são passos básicos. Como você pode se conectar com a personalidade autêntica que você já tem. Então tem muito mais que une a gente do que separa. E tem muito mais que nós podemos presentear o mundo se nós tivermos esforços a estarmos conectados com nós mesmos. E essa é a primeira fase dos sete passos, é conectar você com você. E aí a gente usa o livro para introduzir as pessoas para esses espaços. Então as pessoas podem escolher uma das classes ou workshops nesses espaços que estão disponíveis presencialmente ou online. Então tem apresentações de livros, clubes de livro que a gente também torna disponíveis online. Mas também tem treinamentos de um dia, que a gente chama de Sete Passos de Pelúdio. E tem treinamento de dois dias, que a gente chama de Sete Passos de Explosão. Então o prelúdio é um dia que a gente introduz os passos e também explica e brinca com eles. A gente começa a realmente conectar com você e ver como que você pode conectar com os outros a partir de um espaço totalmente diferente. O treinamento de dois dias, ele não é apenas para você estar mais familiarizado para esses passos, mas também permite você brincar com tópicos diferentes e com passos diferentes para você se tornar os passos enquanto você está fazendo discursos em público, enquanto você está se comunicando com a sua família, com seus animais, com a natureza, com os negócios, com seus parceiros de negócios e com tudo. Então se você estiver interessado também, você pode pedir a sua licença de professor de Sete Passos de Prelúdio e aí você pode compartilhar esses passinhos com o mundo inteiro. Muitos de nós, todos nós, nós temos essa marca única de magia. Se a gente estiver disposto a receber de você, se você estiver disposto a compartilhar a sua capacidade incrível com o mundo. Então se você estiver interessado em algum tópico específico, venha também para Sete Passos de Abundância para os negócios e também com a sua comunicação, seus relacionamentos com os indivíduos. Então, por favor, dê uma olhadinha no meu site, né, setsteps.es e dá uma olhada que tem lá, que vai acender em você, vai convidar você e vai permitir você a ter um pouquinho, uma abertura pequenininha para as possibilidades que você pode criar nesse planeta. procurando por ter você online, ou presencial, ou mesmo no espaço da comunicação efetiva. Muito obrigada por ouvir. Sete Passos permite você engajar com as pessoas instantaneamente. A arte de ser a peça.